Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, o público que nos acompanha. Nosso secretário Marcondes, meu amigo Calé. Pessoal do audiovisual botar ali aquelas fotos lá do Rodão. Essa foi a inauguração do nosso Rodão lá hoje, do Colégio Rodão, lá do meu bairro. Quero parabenizar aqui o nosso prefeito Salmi pelo trabalho que vem fazendo, Marcondes. Estou como secretário agora de governo, que esteja à frente dele ali, apoiando, que eu acho que nós temos muito o que fazer pela nossa Bigosul. Eu acho que foi até o prefeito que mais fez em tão pouco tempo de governo, Cris. Tem outros prefeitos que fizeram tanto para o Bigosul, mas o Salmi, em tão pouco tempo de governo, tem feito tantas obras, tantas reformas e construção de unidades escolares. Então, quero agradecer o prefeito e também o deputado Ger, que mandou dinheiro para essa emenda, emenda parlamentar para essa escola. Também quero parabenizar o Tenente Coronel Igor, que ontem teve um encontro lá de motoqueiros e som, lá na Graciosa, e ele foi acionado lá e resolveu o problema lá. Então, gratidão. Governador Sandro, obrigado pela parte. Eu fiquei sabendo também desse ocorrido, referente a essa questão da perturbação, e, mais uma vez, eu enfatizo e peço a essa Casa Legislativa que a gente possa encontrar uma alternativa junto ao Poder Executivo. Ano passado, eu já apresentei uma indicação com o modelo de projeto de lei para que o município consiga um espaço, obviamente, a ser estudado, para que a prática de som automotivo seja regularizada, porque a gente sabe que, para muitos, é lazer, essa prática de som automotivo, e, obviamente, o que a gente tem que controlar é que o lazer de uns não estraguem o sossego de outros. Porém, a gente precisa, sim, olhar para esse público. Já foi constatado e dito aqui pelo Tenente Coronel Igor que boa parte, até a maior parte da ocorrência no disco de denúncia da PM é por perturbação de som automotivo. Então, se o município conseguir achar um espaço, regularizar com critérios, com uma certa organização, vai trazer uma segurança para as pessoas que são adeptas de som automotivo e de carro rebaixado, enfim, e, principalmente, também um sossego aos moradores, aos munícipes, até porque daí eles vão ter essa justificativa. Então, mais uma vez, eu peço a atenção do Poder Executivo, até acho que poderia ser uma iniciativa da Secretaria de Esporte, de Cultura e de Lazer, e, obviamente, essa casa se coloca à disposição. A gente sabe que a gente tem tantas demandas prioritárias, como saúde e educação, mas que, assim, que a gente conseguir, que a gente busque essa alternativa, porque eu tenho certeza que vai trazer um bem para toda a cidade, para todos os cidadãos da nossa cidade. Obrigado, vereador Sandro, e parabéns pelas colocações. Obrigado pela parte, vereador. Também fui procurado. Esse evento foi realizado por uma equipe que tinha o vará, eles tinham o vará para funcionar a festa. O problema não era quem estava participando da festa, e sim quem estava ao redor da festa. Que, às vezes, o empresário vai e faz o investimento, ele faz alguma coisa, mas, infelizmente, às vezes tem alguns cidadãos que não respeitam, porque, onde estava ocorrendo a festa, estava com o vará, estava tudo certinho. O problema era fora da festa, o pessoal com moto sem descarga, fazendo várias manobras arriscadas e botando em risco não só a vida deles, mas como cidadãos que transitavam pelo local. Lembrando que a prefeitura tinha o alvará, eles tinham licença para estar fazendo o evento. O problema do evento foi fora do evento, que, infelizmente, a gente tem alguns cidadãos que não respeitam as regras, e o major Igor foi lá, fez um excelente trabalho também, e dizer também que eles tentaram fazer a coisa certa. O problema ali foi fora da festa. Muito obrigado. Beleza, Gato. Até. Pode falar. Dinei. Só para ajudar, acho que no ano passado nós aprovamos nessa casa aqui, foi um projeto do Executivo, mas foi eu que mandei por indicação aquela lei do PSIL, que já está, é para estar vigorando, já foi, faz quase um ano que a gente aprovou, e a gente espera que eles estejam utilizando essa lei já, a Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura, para realmente proibir esses excessos. Infelizmente, como já falaram aqui os vereadores que me antecederam, às vezes poucos ruins estragam a festa dos bons, como o Gato falou, que lá tinha alvará, estava tudo certinho, e vai alguém que estraga. E também concordo com o vereador Lucas, presidente, porque está na hora de a gente criar o nosso espaço para que esse pessoal aqui no centro mesmo, toda semana a gente vê quem participa do grupo da ANSEB aqui no centro, são altos, às vezes, nos campos de futebol, que chegam até aqui no centro, na Avenida Marconi de Matos, então o pessoal gosta de... só que em local impróprio, então, às vezes, a Polícia está batendo, às vezes não, como foi falado, mais da metade que a Polícia Militar atende, as ocorrências, são com efeito, são problemas de som alto, então, acho que está na hora de botar essa lei em prática e começar a atuar esse pessoal que está incomodando realmente. Era só o que tinha para acrescentar, vereador, obrigado. Falou, eu botei até essa lei que foi aprovada, foi muito importante, eu acho que está, não sei se já foi lá, o prefeito já liberou, não sei como é que está, mas é importante eu marcando uma olhada para nós, não é, Marconi? Como é que está isso aí, não é? E o som ontem, como o Gato falou, ele não foi lá ao local, tinha liberação, tudo certinho, foi o que estava em torno de lá, que é uma rua só, e esse momento estranho com a saída das casas, e o pessoal não conseguia nem sair de casa, complicado, bem complicado, mas o Tenente Coronel esteve lá e resolveu o problema, é isso que importa, e a comunidade fica grata. Eu nem estava em Bigosu ontem, e ele acabou mandando para mim, é onde eu estava, e quero agradecê-lo aqui pela atenção que ele deu lá, pelos nossos munícipes. Fala, Zezé. Vereador Sandro, só para contribuir com a sua fala, no sítio Heights, estava com seus alvarás certinhos, porque ele é até afilhado do meu pai, e eu ajudei a dar umas informações, ele tinha bombeiro da Legacia Civil, e na nossa vigilância. Então, para isentá-lo, porque daqui a pouco quem está ouvindo vão dizer, pô, estão fazendo sem ordem, sem regras, e, como a V. Exª falou, na questão de quem vai e não está no evento, mas estaciona os seus carros e fica com os sons, e isso é que tem que ser coibido, mas também ele não tem como coibir isso aí. E não tinha, me parece, no plano de governo do nosso querido prefeito atual, não tinha até, não foi falado em uma concha acústica e tal para fazermos esse tipo de eventos, porque, olha só, o sítio do Heights, o senhor conhece bem que é da área, imagina, para fazer esse tipo de evento, só se fizer lá depois dos índios no Amâncio, porque não tem local em Imbiguaçu que possa fazer esse tipo de som, ou se converse com a aldeia lá indígena, lá em Guarani, se faça lá nos confins do Amâncio, se o vereador Douglas permite, é claro, porque ele, como é o embaixador da Sorocaba, ele é capaz de não permitir. Mas só fazendo esse, até brincando, porque não tem mais espaço para isso. Qualquer local o som vai, eu estava conversando com o vereador Fernando, disse que o som vai longe, e é verdade. Então, se se cria um espaço para fazer um determinado tipo de evento, então daqui a pouco ele também não vai poder fazer, outros que têm esses espaços também não vão poder fazer. temos que rever, até contribuir, conversar com o nosso prefeito, nosso chefe de gabinete, Thalí, Marconi, dar uma olhada nesse tipo de som, daqui a pouco, se cria um espaço. O Zezé, mas o assunto tocou, porque assim, hoje, eu acredito que dentro do nosso município, hoje não existe mais um espaço para isso. Porque quando falou, lá o sítio, Ritz, lá é lá na Graciosa, lá no cantão, e vai, quando dá o som lá, vai lá na minha casa, dá uns dois quilômetros, não me incomoda, se dizer que me incomoda é mentira, mas a gente escuta o som da minha casa lá. E ele estava com tudo em dia, com a documentação, tudo certinho, mas é o que estava em torno da festa, que acabou incomodando, e por isso ele teve que parar a festa. Atrapalha o município, atrapalha ele que está pagando imposto para o nosso município, e quem perde também é a população que gosta de som, que não pode participar. E eu acho que uns 70% daquela população de som que está ali, eles vêm de outro município. Eu tenho pela informação que eu tenho aí, mas se existisse um espaço para isso aí, seria muito importante. Mas aonde? Biguassu, acho que não tem mais esse espaço. Seria isso aí por hoje, o Lucas Manequinha, um abraço e boa sessão a nós todos. É isso aí. Tchau.